Salve, salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal THDs Coleiros, o canal de manejo de coleiro e papacapim. Pessoal, eu vou passar para vocês as dicas do sucesso, as dicas de ouro, para você estar esquentando o seu coleiro ou papacapim. Você que não tem tempo para estar saindo, para estar esquentando o seu coleiro ou papacapim, eu vou passar as dicas fáceis para você estar esquentando ele em casa e tendo um desenvolvimento melhor na sua ave. E você vai conseguir acertar a sua ave, eu acho que eu vou passar muita dica importante que eu apliquei a certo vários tipos de coleiro e papacapim, beleza? Bom pessoal, vamos lá para o vídeo, então eu quero agradecer a todos vocês aí que estão tendo um engajamento bacana aqui no canal. O rapaziada está comentando, deixando um like, se inscrevendo, mandando o link do nosso canal para rapaziada, para os amigos. Aqui é o papacapim veloz tomando banho no bebedouro, mas calma aí pessoal, que esse passarinho aqui ele toma banho de banheira, ele toma banho. Se o seu passarinho não toma banho de banheira, coloque a banheira, só a banheira na hora do banho, só. Coloque só a banheira e retire o bebedouro. Como agora é de manhã, o solzinho frio agora é da manhã, solzinho de 7 horas da manhã, é os sol melhores que tem para você estar esquentando o seu coleiro e papacapim. Então dê muito banho de sol. Meus pássaros vivem em voador, ele está na gaulinha do passeio, mas todos meus pássaros vivem em voador. Quem acompanha uma longa jornada aqui do canal TH, os coleiros acompanharam muita dica sobre voador, então é muito importante o voador também, beleza? Então dê banho de sol todos os dias, se não puder dar banho de sol todos os dias, mas no mínimo pessoal, dê 3 vezes por semana banho de sol no seu coleiro e papacapim, beleza? Se não der banho de sol de manhã, dê os banhos de estar à tarde, beleza pessoal? Coloque um minutinho só para o passarinho abrir um pouquinho a asa ali e tomar o solzinho, beleza? Sempre que for colocar o passarinho de vocês no sol, retire o bebedouro. O bebedou está aqui é porque está frio o sol, beleza? Esse horário agora é um horário mais frio, então não vai esquentar a água. Então fica essa dica, fica esse critério também da rapazela que os passarinhos não tomam banho, retire o bebedouro e coloque só a banheira, beleza? Próxima dica pessoal, faça um ponto fixo no seu coleiro e papacapim. Quando eu falo para vocês fazerem um ponto fixo, no final desse vídeo eu vou falar para vocês um ponto simples que vocês vão estar fazendo os coleiros e papacapim e da forma que eu faço aqui. Então tenha um ponto no seu coleiro e papacapim. Próxima dica pessoal, é muito importante a sementeira para você estar acertando vários passarinhos em casa. Então se você não tem, é um passarinho puro, ele não tem fêmea, você quer acertar o seu passarinho, eu já acertei muitos coleiros e papacapim puros sem fêmea com sementeira. Enche a gaiola do seu passarinho de sementeira, o seu passarinho vai acertar e vai foguear com certeza e vai esquentar, beleza? Então coloque sementeira e enche de sementeira a sua gaiola. Se você não tem sementeira, pode estar colocando um gilózinho para ele, que ele vai estar pegando. Olha o jeito dele para vir pegar pessoal, deixa só eu colocar para ele para a gente terminar o vídeo aqui rapidinho. Vou passar todas as dicas para vocês aqui agora, beleza? Esse aqui é o capim de roça, eu tenho aqui em casa, que eu plantei. Tem aqui no canal, vou deixar aparecendo um card aqui, como eu plantei essa sementeira. Tem braquiário, tem sementeira, tem semente minhão para lá, também tem capim de roça. Tem muita sementeira boa aqui. Então rapaz, a próxima dica é sementeira. Coloque sementeira para o seu papacapim ou coleiro. Você quer acertar o seu passarinho, está desesperado, não sabe como, faça um ponto de iluminação no seu passarinho. Você tem que ter ponto e tem que ter ponto de iluminação para você estar esquentando o seu coleiro ou papacapim mais rápido. Então faça um ponto no seu passarinho de iluminação para ele fibrar e entrar em ordem mais rápido, beleza? Muitos me perguntam, pô tia, eu tenho um passarinho filhote e meu passarinho não está cantando, é um passarinho pardo. Peço essas dicas, vai servir para qualquer ave, tanto para o seu coleiro ou papacapim pardo, Beleza? Então coloque ele nos banhos de sol e também desbanho de banheira, Tanto para o margem do seu passarinho como o seu passarinho também esquentar, beleza? Desbanho de sol no seu coleiro ou papacapim. Coloque ele no voadorzinho, na gaulinha maior. Essas gaiolas aqui, quando vocês verem, caem nos vídeos, pessoal. É só para a gente também puxar o passarinho, passear com ele. Mas os passarinhos, eles não vivem nessa gaiola. Eles vivem numa gaiola maior. Muita gente comenta, pô tia, mas o passarinho velho nessa gaiola pequena não, pessoal. O passarinho meu, todos os meus passarinhos velhos em gaulas maiores. Então se você não tem um voador, eu também tenho a solução para vocês aqui no canal. Para vocês colocarem o passarinho de vocês em uma gaulinha maior. É colocar dois poleiros apenas, colocar um no meio também. E você vai estar acertando o seu passarinho também. Está aumentando a metabologia dele e está esquentando e fogueando, beleza? Então tenha esses pontos aqui para o seu coleiro ou papacapim. Próxima dica, pessoal. A alimentação é fundamental para você estar esquentando o seu coleiro ou papacapim rápido. Então dê uma boa alimentação, uma boa mistura de cimento. Coloque fonte de calça. Coloque a casquinha do ovo. Se você não tem casca do ovo normal, se você não tem calça natural, que eu falo para vocês, é o osso de cima. Você pode estar colocando calça natural, que é a casca do ovo. Triture ela na mão e coloque o seu passarinho. Vai estar esquentando o seu passarinho também dessa forma, porque é fonte de calça. O seu passarinho precisa estar bem alimentado para estar cantando. Então coloque fonte de calça. Coloque uma boa mistura de cimento. Coloque água. Água de preferência, pessoal. Água natural. Não coloque água. Aquela água de manhãzinho que você acorda da torneira e está gelada. Não coloque aquela água. Deixe ela ficar um pouquinho ali. Depois você servir para o seu passarinho. Não coloque essa água gelada, que pode levar dano para a sua criação. Entendeu, rapaziada? Tudo isso aí faz diferença na sua criação de coleiro e papacapim. Não coloque água com cloro também. Sempre coloque água natural para o seu passarinho, beleza? Tudo isso faz diferença e você vai ter um desempenho melhor na sua ave quando você faz esses manejos, beleza? Rapaziada, todos os dias pela manhã, abra o seu passarinho na sua frente de casa, igual abre uns passarinhos. Você vai acertar qualquer passarinho fácil dessa forma. Eu moro em prédio. Eu moro em primeiro andar. Você pode também estar tirando, estar colocando de frente de uma janelão. Com certeza no seu prédio vai ter um janelão ou então na sua casa você vai colocar de frente aqui. Só para o seu passarinho ficar um pouquinho aberto. Os passarinhos gostam muito de cantar aberto, pessoal. Eles gostam muito de cantar aberto. Então faça dessa forma. Seu passarinho vai cantar, vai abrir canta e vai esquentar dessa forma. Pessoal, faça esses manejos. Com certeza seu passarinho vai abrir e vai com certeza esquentar e cantar mais dessa forma, beleza? Então já passei para vocês essas dicas simples, essas dicas muito importantes para você estar esquentando o seu coleiro para capim fácil. Passei para vocês a primeira dica, que é a dica de você abrir seu passarinho no banheiro de sol. Segunda dica, sementeira. Terceira dica, você também dar banho de banheiro. Quarta dica, pessoal, você colocar o seu passarinho aberto. Quinta dica, pessoal, deixar o seu passarinho num local ali claro, num local onde sempre esteja iluminado ali. Não é você que vai fibrar um passarinho, pessoal, você deixando ele no escuro, beleza? Eu quero que vocês entendam a situação de uma maneira simples, pessoal. Eu só quero ajudar vocês, só ajudar. Então, se vocês fazerem esses manejos, vocês vão ter um desempenho melhor nas aves de vocês. E com certeza vocês vão fazer os passarinhos de vocês cantar mais, beleza? Coloque ele perto de uma janela e dessa forma os passarinhos vão cantar muito, beleza? Então coloque ele num localzinho confortável. Vou dar um exemplo aqui e todos os dias eu coloco meus passarinhos aqui nesse ponto aqui. Deixa eu explicar para vocês aqui. Agora que vocês perguntam muito a eu, deixa só eu colocar, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui onde eu coloco o papacapim veloz todos os dias. Ali é o azulão da gente, ó. Ele é o azulão blogueirinho. Deixa só eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou dar um exemplo. Você pode estar fazendo um pregozinho para o seu papacapim ou coleiro aqui, ó. Por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui a vocês, ó. Ó, aqui é um ponto. Aqui é um ponto que eu deixo meu papacapim aqui, ó. Então eu vou deixar ele aqui, ó. Todos os dias eu vou abri-lo aqui. Ele vai cantar aberto, ó. Vejam que está tudo aberto aqui, ó. Está tudo aberto. Ele se sente livre. Eu tenho muitos vídeos aqui. Eu mostrando o papacapim aberto aqui, ó. Então o papacapim fica aqui atrás. Um coleiro fica lá para trás. Todos os meus coleiros têm pontos diferentes. Todos os meus passarinhos têm pontos diferentes. Então assim, pessoal. Quando você tem pontos diferentes nos seus passarinhos, vocês me perguntam muito. Como eu vou fazer vários coleiros do papacapim cantar? Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, ó. Ó, vou dar um exemplo aqui a vocês, ó. Eu tenho meu papacapim aqui, ó. Esse papacapim vai ficar aqui. Aí eu vou fazer outro ponto aqui, ó. Para outro coleiro aqui, ó. Eu já faço outro ponto para outro coleiro aqui, ó. Então, vai ter um território de um aqui e o território de outro. Eu quero abrir meu passarinho aqui, ó. Eu falo para vocês abrir o passarinho de vocês de frente da casa. Eu tenho um prego aqui. Também vou deixar meu passarinho aberto aqui. Então, é dessa forma, pessoal. Vocês vão estar abrindo os passarinhos de vocês mais rápido. Dessa forma, com certeza. Eu só quero só ajudar vocês. E quero que vocês tenham as árvores de vocês também cantando muito. E da forma que as árvores da gente se desenvolvem também. Não adiantará de nada, pessoal. Só falar, só falar e vocês não conseguirem. Então, eu quero que vocês consigam também ter uma árvore com desempenho bacana. Uma árvore cantando muito, beleza? Então, faça ponto no seu passarinho. Você tem que ter um ponto fixo no seu passarinho, pessoal. Você tem que ter um ponto nele. Quando eu falo para vocês ter um ponto fixo, é vocês ter aquele mesmo ponto. Eu vou deixar meu passarinho aqui de frente e quando eu voltar, eu vou colocar ele no outro ponto aqui. Que é o ponto dele de confiança. Vou dar só um exemplo. O ponto do papacapinho veloz não é aqui. É lá dentro. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Que você vai colocar o seu passarinho aqui. Aí, de noite, quando for para dormir, você vai voltar ele para cá. Porque aqui é iluminado de frente de uma janela. Entendeu, rapaziada? É dessa forma que eu quero que vocês entendam. Vocês precisam de ter um ponto. E ter um ponto de iluminação para os seus passarinhos cantar e abrir canto. Beleza? Eu quero que vocês entendam essas situações. Vocês precisam que seu passarinho pegue confiança em vocês também. Dessa forma. Todos os dias vocês abrem o passarinho de vocês dessa forma. Abre ele todos os dias pela manhã. Assim, ó. Dessa forma. Você chega só na sua mão. Dessa forma. Não precisa sair todos os dias, pessoal. Dessa forma. Abre só o passarinho para ele só cantar. Ficar livre um pouquinho também. Cantar na sua mão. Pegar uma confiança. E dessa forma o seu passarinho vai abrir mais rápido. Olha, se eu for se intertendo ali com a sementeira. Eu não gosto de... Quando eu saio, pessoal. Eu não gosto muito de colocar a sementeira. Eu gosto de colocar mais um miletinho. Uma misturinha. E pronto. Só para eu sair para o passarinho cantar. Quando eu chego em casa eu dou o trato. Quando eu vou sair, pessoal. Esse é o meu manejo. Eu não gosto muito de colocar sementeira não. Porque eu gosto mais de ver o passarinho mais cantando. E quando a gente coloca um pouquinho de sementeira. Ele vai lá na semente. Come. Eu gosto de dar o trato em casa. Em casa eu gosto de dar aquele trato bacana nos passarinhos. Quando eu sair eu coloco mais um miletinho. Eu coloco também uma misturinha lá também. O passarinho cantar mais aberto. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou no vídeo até o final. Comenta aqui embaixo. Valeu, TH. Eu vou ficar muito feliz se vocês compartilham nas redes sociais. Se inscreverem nesse canal, beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.